Faz dez dias que 80% dos alunos da Vila São Bernardo, zona rural de Valadares, não vão à escola por causa da greve do transporte escolar. Os motoristas paralisaram os trabalhos depois de cinco meses sem receber da Prefeitura. A dívida já ultrapassa um milhão e meio de reais. Na tentativa de resolver o problema dos alunos, o vereador Jeremias Brito, do PSL, propôs uma audiência pública, atendendo a um pedido da comunidade da zona rural. Mas antes mesmo da audiência começar, alguns vereadores, promotores de justiça, a secretária municipal de educação, o secretário de governo, uma representante da superintendência regional de ensino e os presidentes das cooperativas de transporte, que estão sem receber, se reuniram na presidência da Câmara para tentar chegar a um acordo. Na negociação, ficou decidido que os motoristas voltam a trabalhar ainda esta semana. E eles fazerem o pagamento entre o dia 10 a 15 do 11. De um valor de um milhão de reais para a distribuição das cooperativas que estão paralisadas. E continuar em negociação com relação às outras dívidas que porventura estiverem com relação ao transporte desse período.